Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos Hoje eu vim aqui ensinar um método atualizado de como vender suas skins de CSGO muito rápido Coisa assim de uma hora no máximo que tá o dinheiro na sua conta Você coloca a skin e recebe o seu dinheiro em uma plataforma que é muito safe de receber dinheiro Paypal, sim, como vender suas skins de CSGO recebendo no Paypal Essa é uma dúvida que muitas pessoas fazem nos vídeos, nas lives Eles chegam, saulão, eu quero muito vender minha skin de CSGO Só que eu não sei como e eu preciso vender muito rápido Porque realmente você consegue vender por um preço melhor vendendo pra outra pessoa Porém, isso demanda tempo Então tipo, se você tá desesperado querendo vender aquela skin a tudo quanto é custo E tipo, você precisa realmente vender aquela skin Essa é uma ótima opção, por quê? Porque eles pagam mais do que as lojas convencionais estão pagando Normalmente as lojas que tem aqui no Brasil, inclusive lojas parceiras minhas Eles pagam entre 50% da sua skin Aqui eles pagam um pouco mais, então já é melhor do que vender pra uma loja Não que vender pra uma loja seja ruim, mas aí vai aonde você consiga o melhor preço É o que eu sempre falo pra vocês Vendam com segurança em quem pagar mais É a lei da lógica Com segurança, ok? Muito cuidado com esse canto, sempre com segurança O site em questão é o SkinCasher, ok? Aqui eles pagam por Paypal Todo mundo conhece o Paypal Essas daqui eu não conheço muito bem Eles também pagam em criptomoedas Bitcoin, Ethereum e Litecoin, ok? Então se você quiser vender suas skins por criptomoedas, também dá O link do SkinCasher vai estar aí na descrição, fechou? E agora eu vou vender algumas skins minhas pra transformar em dinheiro lá no Paypal Pra gente ver como é que funciona isso daqui Aqui tem um dado muito importante No total eles já compraram quase um milhão de skins, ok? E aqui tem uma média de pagamento Tipo, quanto tempo demora? Aproximadamente 53 segundos Uou! Eu achei que era mais ou menos uma hora Mas não 53 segundos! Novamente o link do SkinCasher vai estar aí na descrição Vamos lá, vamos logar com a conta Steam Perfeito, estou aqui Primeira coisa que eu tenho que fazer Eu já criei minha conta aqui Porém, porém, porém Eu preciso agora colocar um e-mail, ok? E o meu trade link Pronto, já coloquei aqui Vou salvar Maravilha! Eu tentei criar meu código aqui Saulo Porém, não dá Alguém já usou Então eu criei o cupom Calvo, ok? Então se você quiser ter 3% de bônus na venda da sua skin Você utiliza o cupom Calvo, fechou? C-A-L-V-O Ou seja, se você iria ganhar 100 dólares vendendo uma skin Você vai receber 103 dólares, ok? Não é muita coisa, mas pelo menos é alguma coisa Agora a gente vem aqui na parte do inventário E eu vou escolher alguma skin para vender Essa minha butterfly aqui, Marble Fade Eu lembro que eu peguei ela por 1.500 dólares Eles estão pagando nela 925 dólares Então eles estão pagando aí aproximadamente 60, 70% da skin mais ou menos Essa butterfly aqui foi 1.000 dólares mais ou menos 1.100 dólares É, tá legal, tá legal o valor que eles estão pagando na skin Mas eu vou vender alguma skin cara Para fazer o teste assim tipo pum Ó, muito cuidado Eles não colocam overpay, ok? Então se você tiver alguma skin com overpay Não venda aqui Porque eles não colocam overpay Por exemplo, essa minha Flip Emerald Tá sem overpay aqui Eu vou vender essa minha Crimson Kimono Por 320 dólares, ok? Ela é uma skin veterana de guerra Se a gente for ver No Bitskins que você precisa esperar Para vender, ok? Você vende ela por 474 dólares Você anuncia lá E depois de um tempo vende Eles estão me oferecendo 320 Eles estão me oferecendo mais ou menos 154 dólares a menos Porém Eu recebo dinheiro instantaneamente, ok? Então se você for cotar para vender em qualquer loja Eles vão pagar semelhante a esse valor ou menos Vamos colocar aqui o código promocional Calvo, ok? Você coloca aqui calvo Ah, eu não posso usar meu próprio código Mas você vai colocar aqui calvo, ok? Calvo para ganhar E aí aqui você escolhe o método que você quer receber o dinheiro Eu vou colocar aqui Paypal Para receber esse dinheiro Para mostrar para vocês o dinheiro chegando Aí aqui eu vou colocar o meu e-mail do Paypal Para receber essa grana E get your cash instantally, ok? E instantaneamente eu vou receber meu dinheiro Eu posso vender até 100 skins Será que eles pegam aquelas skins mais badaras? Pega! Nossa, velho Pera aí Que eu vou vender um monte de skin aqui Que para mim não tem utilidade, velho É isso Depois eu faço isso Mas eu vou vender essas skins baratinhas tudo, irmão Que só está fazendo peso no meu inventário Vamos lá Pegaram o dinheiro instantaneamente E vamos get your cash Estão mandando a proposta de troca Já deixou eu entrar aqui no meu Steam Guard Chegou aqui a troca Pediram a luvinha Pediram todas as outras skins que eu coloquei Confirmar a troca Sim, é um presente Aceitar a troca Aí eu vou entrar aqui agora no meu celular E vou aceitar a troca Pronto Já aceitei Opa Fez um barulho de dinheiro aqui, velho Aí, ó Dinheiro enviado Caramba, mas é tão rápido assim? Deixa eu ver se já chegou esse dinheiro aqui no meu Paypal Chegou Tá aqui, ó Você recebeu 318 dólares de tal Mais ou menos 1.572 reais Acabei de receber, olha a data 16 de fevereiro às 22h03 22h04 do dia 16 de fevereiro E aí recebi o dinheiro Muito fácil mesmo Lembre-se de usar o cupom CALVO Na hora de vender a sua skin Pra você ganhar 3% de bônus Em cima desse valor Fechou? Então, meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal O link do site vai aí na descrição Eu venho nessa Um beijão do solo pra todos vocês E fui! Tamo junto, mei! Tchau! Tchau!